Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, 38 a 40, capítulo Diz assim a Escritura Sagrada Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa Tinha uma irmã chamada Maria E esta que dava-se, assentada aos pés do Senhor A ouvir-lhes os ensinamentos Marta ditava-se de um ar por olho Ocupava-lhe alguns serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado Que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, e venha ajudar-me Respondeu o Senhor Marta, Marta Manda-se que é Te preocupas com muitas coisas Entretanto Ou é necessário, ou mesmo Uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte E esta não lhe será certa Hoje, Pai Fiz aqui um trecho muito conhecido Já ouvimos muito sobre a narrativa de Marta Maria Pedimos ao Senhor que na manhã de hoje, o Senhor Pai, nos nossos corações Nos elimine, elimine a cognição de cada um O interior de cada homem, o interior de cada mulher Que consigamos acolher a Tua Palavra Encarnar a Tua Palavra De maneira muito especial Por óculos, a pessoa do Cristo Que essa Palavra revelada Se torne Palavra de Deus Para todas as pessoas aqui E para todas as pessoas que nos acompanham Também pela Eterna Que seja assim no nome de Jesus Amém Graças a Deus Irmãos e irmãs Eu gosto muito de receber gente na minha casa, né? E eu penso que a grande maioria De vocês também gostam de receber De alguma maneira, né? E eu pergunto como que é a rotina da casa Quando a gente recebe gente Quando de alguma forma Mais do que receber, né? Porque de repente a gente recebe para um almoço Um lanche, um café, um jantar, alguma coisa assim Mas e quando a gente hospeda alguém? Como é que é a rotina da casa? De repente a gente não tem um quarto de hóspede A gente arruma um jeito, né? Algumas pessoas se abrem a própria cama Outros dão um jeito de arrumar um lugar digno Lá para colocar a pessoa A rotina muda A rotina muda A gente morre, né? A gente se preocupa com um monte de coisa De repente a gente compra uma coisa que normalmente a gente não comeria Não é assim? A gente quer com uma mesa diferente A gente se movimenta de todas as maneiras para receber E receber É importante porque receber A gente partilha daquilo que a gente é e tem, né? É como se um pouco da gente fosse dado para outra pessoa Quando a gente recebe Só abrir a casa da gente já é um bem Se a gente abre a casa da gente Para que a gente confia, né? Para que a gente quebende E isso a gente abre a casa da gente E a rotina muda toda Esse texto fala um pouco assim De rotina meio que intensificada Na casa de Marta e de Maria Jesus estava lá caminhando E Marta e Maria Elas já eram amigas de Jesus E ali elas recebem Jesus Algumas coisas me chamam muito a atenção assim, sabe? Primeiro A audácia De um homem Solteiro Dormir Numa casa de solteiros Porque aqui não fala nada de De Marta e Maria serem casadas Ou de Lázaro também Nesses personagens não aparecem no texto Aparecem os três irmãos Maria, Marta e Lázaro Isso já é Algo Que no judaísmo Já não é tão bem aceito Não era aceito na época Um homem Solteiro Se hospedar na casa Onde tem duas mulheres solteiras A nossa cultura mineira E eu me preocupo muito, né? Porque muitas vezes Nós Nos tornamos às vezes desumanos Deixando de dar cuidado para alguém Em nome De preservar Ou A sua refutação Na cidade A maneira como as pessoas Vão olhar para você De repente se você hospeda Alguém ou não Se você recebe alguém Em casa ou não É E aqui a gente já tem essas mulheres Abrindo a casa delas Para eles abrindo a casa delas Para Jesus Cristo Hospedando Jesus Cristo Isso já é maravilhoso Já é uma observação Já é uma observação Onde elas já iam contra Uma tradição cultural De sua época Mas quem ia também Contra a tradição cultural De sua época Foi o próprio Jesus E quando eu falo assim Jesus ia contra a tradição cultural Na época dele Eu preciso pensar Quais são as tradições culturais Que nós temos Na nossa época E que muitas vezes Precisam sim Ainda serem confrontadas Será que a gente tem Alguma tradição cultural Que ela pode ser desumana Ela pode nos impedir De dar cuidado A algum outro ser humano Será que a gente tem Alguma maneira de pensar Algum conceito E aí quando eu falo conceito Eu já vou falar Alguma coisa bem interessante Que é importante para a gente Algum pré-conceito E de repente Nós corremos o risco De sermos pré-conceituosos Olha que coisa ruim Porque quando a gente fala Ah, você é pré-conceituoso De repente você não sabe O que isso significa É quando a gente Define Prematuramente Sem conhecimento do outro Sem ouvir o outro Aí a gente define o outro É uma situação Eu pré-conceituo alguém Sem o conhecimento Sem saber realmente Qual que é a demanda Quem que o outro é E a gente corre muito risco Ainda de fazer isso Eu vou mudar Sinto muito A gente faz muito risco A gente faz muito risco Seguindo a história A gente tem uma mulher Aqui apresentada Como uma tarefada Trabalhadora E eu não quero aqui Repetir Os discursos Sobre esse texto Aonde Marca Tida como Arruim da história Não é não Nenhuma das duas Elas Podem colocar-se Uma superior à outra Não é isso Existem aqui Duas ações Diferentes Diante de Jesus Cristo Duas ações E que precisam ser equilibradas As duas ações Uma ação De uma mulher Preocupada ali Com a rotina da casa Ou hospedar alguém E de uma outra mulher Irmã dela Que entendeu Que ela podia Romper uma outra tradição Olha isso A lei Não permitia Que a mulher Tivesse acesso A educação Rabírica E aqui a gente tem Um Rabi Um mestre Que permite Mulheres Como discípulas Em uma época Onde a mulher Nem cidadã era Já repeti Aqui várias vezes No primeiro século Mulher era Propriedade De homens Hora do pai Depois do esposo E se o esposo Falece Do filho E se não tiver Fido Tem que ser resgatada Por algum homem Essa era A cultura Do primeiro século Isso é interessante Aqui eu faço Um parênteses Quando a gente Fala de casamento De repente A gente pega textos Do novo testamento Para falar de casamento E a gente não pode Pegar os princípios Da união De um homem De uma mulher Lá do primeiro século E colocar hoje Aqui não Porque casamento Aqui nesse contexto Cultural Político E econômico Era uma coisa Muito diferente Da que a gente vive hoje Casamento hoje É acordo Entre duas pessoas Que querem construir A vida em parceria Não tem ninguém Mais importante Que menino Ninguém superior É isso que é casamento Com a dignidade Para todos os dois Para todas as duas pessoas Né No primeiro século Casamento Era negócio Entre dois homens Era um homem Que ia lá Procurava o pai E comprava do pai A filha Pagava o dote Para a filha Para a filha E depois Ser esposa deles Exemplo simples Né Maria estava Desposada Por José O acordo Já tinha feito José já tinha ido lá E já tinha comprado Maria do pai dela Mas Maria ainda estava Na casa dos pais Em um momento De despedir da família Acordava-se um período Para que a menina Despedisse ali Da família Para depois Ir morar com o marido Nesse tempo Sem ter contato Com José Encontrou-se grávida De acordo Com o texto Só para a gente ter uma ideia Voltando aqui para o texto A gente tem aqui então Duas mulheres Uma preocupada Com os afazeres Da casa Preparando ali Para receber Para hospedar E a outra Que teve a audácia De romper Uma tradição De novo Né Quebrando ali Aquilo que A cultura Impunha Sobre ela De forma desumana É só a gente olhar Há muito pouco tempo Né gente Há muito pouco tempo A minha avó Não teve acesso A educação formal A minha mãe Que tem 78 anos Conseguiu fazer Mal, mal Até o antigo Quarto ano de grupo Lembra disso? Né? Por quê? Porque Cabia à mulher O quê? O cuidado Para com a casa O cuidado Para com o marido Eu sou filho De uma casa Onde vivemos Durante muitos anos Cinco homens E a minha mãe De mulher Os cinco homens Meu pai Quatro filhos Eram cuidados Pela minha mãe Que inclusive Trabalhava fora também Eu acordava Quatro de meia da manhã Com a minha mãe Fazendo comida Para deixar a comida pronta Para sair sete e meia Deixava o almoço pronto Para sair sete e meia Para ir trabalhar Que ia dormir Tarde da noite Até deixar a casa limpa Essa era a rotina Da minha mãe E aí eu pergunto assim Essa rotina era justa? Sabe o que meu pai Fazia muitas vezes? Meu pai chegava em casa E meu pai Durante muitos anos Foi criador De galo índio Que é o que Tem pouca gente conhece A cultura de galo índio Graças a Deus Isso acabou Tá acabando pelo menos Raramente a gente ouve falar Mais dessas rinhas de galo O meu pai Eu fui criado Vendo meu pai Treinar galo de briga E ir para a rinha E ele chegava em casa Com quatro, cinco amigos E a minha mãe Era o período Que a minha mãe Tinha para descansar Que era domingo à tarde A minha mãe levantava Estava ali vendo O Silvio Santos dela Ela levantava E ia fazer Tira gosto Para o meu pai Tomar cachaça Comer tira gosto Comer lá na cozinha E ele lá Conversando com os amigos Vendo a Silvio Lá em casa E botando galo Para brigar E eu pergunto assim Esse tipo de cultura É uma cultura justa? Isso existe injustiça? Existe injustiça Em impedir Maria de acertar Aos pés de um rabi E ser educada E aprender Com Jesus Cristo? Por que é isso Que ela estava fazendo? Ela estava aprendendo Ela estava aprendendo Será que não seria Por exemplo Plausível Jesus chegar Ali Juntar ali Jesus Maria Marta Lá Todo mundo preparava Uma coisa para comer Senta todo mundo E vai aprender Todo mundo Será que não poderia Ter sido assim o tempo? Será que seria Mais justo Se todo mundo Participasse Das tarefas E depois Todo mundo Participasse Do aprendizado? O que a gente Faz hoje? Será que a gente Tem equilíbrio Quando as tarefas Do dia a dia Nos consomem? Nos cobram? Nos exigem? Será que Aí eu falo De maneira muito especial Para os homens Será que nós Temos a consciência Do que é ser Um adulto Funcional Dentro das nossas Casas Ou nós Replicamos Uma cultura Injusta Onde as tarefas De uma casa É coisa Da mulher E tem homem Que fala assim Ah eu ajudo Eu tenho uma dificuldade Quando escuto isso Para não falar outra coisa Porque se eu posso Falar alguma coisa Era um palavrão Que não ia ser conveniente Aqui né Quando a pessoa Eu ajudo Como ajuda? Não é de responsabilidade sua Então é responsabilidade Da sua mulher E você ajuda? Quem que deve lavar? Lava a pessoa É simples assim Né? Se você precisa comer Você tem que preparar Então por que que não Nós construímos então Uma cultura Onde todas as pessoas Tenham a dignidade As mesmas responsabilidades Os mesmos direitos Os mesmos desejos Quando a gente pega Maria e Marta A gente precisa buscar Um equilíbrio Entre a questão Do ensino De se assentar aos pés Do mestre De aprender De dignidade De ser considerado Um discípulo Um discípulo E das tarefas de casa Marta e Maria Poderiam assentar Marta e Maria Poderiam ajudar Jesus poderia ajudar As tarefas também Não tem problema nenhum Isso acontecer E quando a gente olha Esse texto A gente vê Vários Várias Imposições Sociais Sendo aqui Quebradas Várias Aspectos culturais Sendo aqui Confrontados Sabe? Jesus fala Para Marta Marta Não se contente com isso Você pode ficar aqui Também como Maria Para que essa agitação toda E outra coisa Que a gente tem também Né? Essa cobrança Toda do dia a dia Que as tarefas Impõe sobre nós E muitas vezes Nós não cuidamos De nós próprios Nós não gastamos Tempo Para nossa Formação Né? Para gastar um tempo Por exemplo Com aquilo que é bom Para a gente aprender E eu não estou falando Só de leitura Leitura bíblica Não De leitura bíblica Também Mas eu estou falando De muito mais Né? De ler um bom livro Por exemplo De ouvir uma boa música Por exemplo De cuidar da gente A gente faz parte De uma sociedade Adolecida Porque é uma sociedade Que está tão agitada Tão agitada Tão agitada Tem tanta informação O tempo todo De maneira muito especial Depois desse advento Da internet Parece que o smartphone Cobra da gente Todo o nosso tempo E a gente fica adoecido Olhando aquele aparelhinho Porque você tem que ver Instagram Você tem que ver o Facebook Você tem que ver o WhatsApp Você tem que ver o TikTok Você tem que ver tudo E você não tem tempo Para você Você não consegue dormir Você não consegue Sentar a mesa As famílias sentam A mesa hoje Com as demandas Dos smartphones Cobrando Você está aí Parecendo um zumbi Né? Você está conectado Com aquele aparelhinho E desconectado Com as pessoas reais Que estão ao seu lado Ali diante de uma refeição Então tudo isso A gente precisa A gente sabe E eu não estou falando Eu não estou negando Que a cultura muda Graças a Deus A cultura muda mesmo E é graças a Deus Que a cultura muda Que a gente hoje Luta por dignidade de gênero Por igualdade de gênero Pela consideração da mulher Tanto quanto o homem Não é verdade? Porque quando eu pego Um texto desse De Maria e Marca E pego outros textos Por exemplo Onde o Novo Testamento Está dizendo que a mulher Por exemplo Tem que ficar acamada na igreja Vocês acreditam nisso gente? Que está escrito na Bíblia Isso? Vocês acreditam nisso? Que no Novo Testamento A mulher tem que ficar calada Vocês acreditam? Vocês acreditam que no texto A mulher tem que ser submissa ao marido? Gente Vocês acreditam nisso? E é mesmo? A mulher é submissa ao marido? Será que a gente não perpetua Uma narrativa Que a gente tem É tão boinha A gente tem que olhar Essa narrativa Vétero-testamentária Dentro da nossa cosmogonia Onde a mulher Ela parece ser criada De forma secundária Através da pistela do Adão E o pior Ela ainda é culpada Pelo erro do outro Que nem assume O próprio erro Ele põe a culpa Jada quando Deus questiona Quando Adão É perguntado por Deus E Adão fala Não é culpa minha não É culpa da mulher que soube E aí a gente replica Esse patriarcado Esse machismo Essa opção de superioridade Subjugando as mulheres E a gente faz a mesma coisa hoje Quando a gente não interpreta Devidamente os textos Como um monte de gente Então quando a gente pega Por exemplo o texto de Paulo Se eu for defender O lugar da mulher submissa Necessariamente Eu preciso defender a escravatura Porque está no mesmo texto O mesmo texto Que Paulo diz Que a mulher tem que ser submissa Em Efésios capítulo 5 Está dizendo Lá continuidade Do mesmo assunto No capítulo 6 Que o escravo Tem que ser submisso Ao dom de escravo E tem que tratar O dom de escravo Como se ele fosse o senhor Está escrito lá Então meus irmãos e irmãs Para nós nos achegarmos A dignidade Ler esse texto Através do logos Através da palavra Eu preciso assumir Que Jesus Cristo A pessoa do Cristo Os ensinamentos de Jesus E tudo aquilo que foi escrito Nos evangelhos Sobre o que Jesus disse E ensinou Eu preciso aplicar isso Em todos os textos Do antigo É do Novo Testamento Então a gente quer ter Uma leitura saudável Dos evangelhos Uma leitura saudável Das cartas paulinas Uma leitura saudável Do livro de atos Dos apóstolos Escrito por Lucas Uma leitura saudável Dos outros escritos De Pedro De João Das cartas de João Eu preciso lê-las Na ótica de Jesus Cristo Porque Jesus É a palavra encarnada No princípio Era o verbo A palavra O logos A palavra estava com Deus A palavra era Deus Tudo o que foi criado Só foi criado Só existe por causa Dessa palavra E essa palavra Se faz carne A vida entre nós Cheia de graça E de verdade E dá a nós A consciência De qualquer aplicabilidade De todo o texto Que a gente chama de sagrado De toda a nossa biblioteca sagrada A vida sagrada Ela precisa ser interpretada Na ótica de Jesus Na ótica de Jesus Aquilo que Jesus ensinou Aquilo que Jesus fez Então Para eu entender O Antigo Testamento Onde Naquele momento Textos Gente De 1300 anos Para que as mulheres Tenham dignidade Para que as mulheres Sejam tratadas Ainda hoje Eu estou em 2022 Eu olho para o mercado Do trabalho E eu ainda vejo Atrocidades no tratamento Para com as nossas irmãs Ainda hoje Tem gente que replica A dificuldade De uma mulher Se assentar Aos pés De alguém Que vai ensinar E ter lugar Na educação Ainda hoje Tem homem Que acha Que Os afazeres domésticos É exclusividade De quem tem Uma dignidade Feminina Eu falo Meu Deus A gente precisa Repensar A gente precisa Lutar Para que A justiça Do nosso mestre Que foi sustentado Por mulheres Meus irmãos E minhas irmãs Que Estabeleceu Uma mulher Como primeira testemunha Da sua ressurreição Que permitiu Que mulher Se assentasse Aos seus pés Que não apedrejou Uma mulher Que foi apresentada Para ele Sem um homem E eu falo assim Como que uma mulher Foi pegar em adultério Flagrante E só ela É apresentada Pelos Sacerdotes Diante De Jesus Como só ela Foi apresentada Cadê o homem Que ela estava Para que ela Fosse considerada Adúltera Um adultério Necessariamente Exige Demanda A presença De um homem Cadê ele Além da Bem o coordenado Ao apedrejamento E por que Que sua mulher Foi apresentada Ao apedrejamento Porque a gente Tinha uma limitação De uma sociedade Extremamente Machista Uma liderança Masculina Uma luta De poder Onde A mulher Ela é Completamente Abafada Desconsiderada Como ser humano E nós Estamos aqui 2022 Anos Depois Lutando Pelos direitos Das mesmas Mulheres Que Jesus Lutou Ainda É História Necessária Sem Falar De outras Demandas Porque Quando eu Falo De nós Tratarmos Os textos Que tratam Sobre as mulheres Dando a mulher No lugar De dignidade Aqui Com acesso A educação E ressignificando Os outros textos Eu preciso Ressignificar Por exemplo Textos Que foram Utilizados Pela igreja cristã Durante séculos Para escravizar Nativos Quando nós Pegamos os nossos Indígenas Aqui No Brasil Eles foram Tratados Praticamente Como gente Sem alma Pelos cristãos Que chegaram Aqui na nossa Nação Quando a gente Pega A cultura Africana No nosso Brasil Há pouco tempo Eu falei Sobre a mitologia Africana Aqui E eu já Caminho para Encerrar Porque a gente Bate palma Para a Mitologia Nórdica Para a Mitologia Griga Para a Mitologia Romana A gente Estuda Mitologia Romana A gente Estuda Mitologia Griga A gente Vai para o cinema Ver o Thor Todo mundo acha que o nome é mais lindo do mundo A mulherada fica louca com o Thor Mas quando a gente pega a mitologia africana A gente demoniza Por que a gente demoniza? Porque a mitologia é gente preta Porque a gente tem uma estrutura racista dentro de nós E a gente precisa olhar esses textos e ressignificá-los quando a gente fala escravatura Que era uma coisa completamente diferente do que aconteceu no Brasil Acontecia lá no primeiro século e antes do primeiro século E a gente precisa ressignificar E os mesmos textos que muitos aí batem o peito Dizendo que a comunidade LGBT e que até mais não tem o direito de existir nas nossas comunidades cristãs Esses mesmos textos demandam a mesma responsabilidade da interpretação Para a gente entender que Deus ama, acolhe e dá os mesmos direitos a essa comunidade que nós A mesma coisa Talvez seja o maior desafio nosso hoje É ressignificar o lugar da comunidade LGBT do nosso meio Do mesmo jeito que a gente tem lutado pelo lugar da mulher Do mesmo jeito que para nós Penso que já passou, pelo menos para a nossa comunidade Eu acredito que sim Qualquer resquício daquilo que a gente chama de escravatura E infelizmente quando a gente olha a sociedade Meus irmãos A gente ainda hoje tem trabalho escravo Você quer ver uma coisa? Olha como que a sociedade trata o trabalho doméstico Olha como alguém que tem a função de trabalho doméstico é tratado Não tem horário, não tem horário, quase não tem direito Entende? Quando a nossa legislação dá direito ao trabalho doméstico As famílias não querem assumir os direitos das pessoas que têm trabalho doméstico Então a gente precisa repensar sobre isso Termino dizendo o seguinte Irmãos e irmãs Jesus Cristo veio Para a liberdade E é para a liberdade que nós vamos chamar Agora essa liberdade Ela nunca pode ser exercida Quando a gente invisibiliza a vida do outro Quando a gente desconsidera a vida de qualquer outra pessoa Então quando a gente vê aqui Jesus Sendo hospedado na casa de Maria e Marta Marta agitada Maria sentada aos pés Eu falo o seguinte Duas tarefas nós temos Nós precisamos trabalhar Para acolher as pessoas e hospedar as pessoas E nós precisamos também Encontrar um lugar Para nos assentarmos aos pés do Cristo E aprender com o Cristo Esses dois lugares são lugares de dignidade E eles não são exclusividade de gênero nenhum Eles não são exclusividade de povo nenhum Esses lugares Eles devem ser ocupados por todas as pessoas E quando nós vamos para o texto sagrado Talvez hoje seja o principal ensinamento aqui É que a gente precisa tratar o texto Sem os nossos pressupostos e preconceitos Eu preciso ir para o texto e aprender aquilo que o texto diz E não aquilo que eu acho que o texto está dizendo Que Deus nos ajude Nos ilumine e nos abençoe Para que a gente seja instrumento Do estabelecimento De um reino De paz para todas as pessoas De alegria para todas as pessoas De vida para todas as pessoas De dignidade para todas as pessoas De mesa farta para todas as pessoas De um teto digno De um teto digno sobre todas as cabeças Que a vida Seja considerada Como importante para todas as pessoas E que Deus nos ajude Com o corpo e Para a construção desse reino Na nossa sociedade Fiquemos de pé E aproveitamos a Deus Repita-nos então meus irmãos E minhas irmãs As palavras do próprio Jesus dizendo O nosso, o nosso Senhor, o nosso Senhor, o Senhor, venha ao teu Deus, seja feita a tua humildade, assim na terra como o céu, e como nós, cada vez mais hoje, e o glória das nossas vidas, assim como nós, e 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 como nós, a glória para sempre. Amém. Ainda de mãos estendidas, recebamos a vencimento desta manhã de domingo, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do nosso Pai, que nos acolhe, nos nutre como uma mãe cura de seu filho, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito, a combate, sejam o consolo da sua vida meu irmão, Sobre a sua vida, meu irmão Sobre cada família aqui representada Sobre a nossa comunidade E sobre toda a humanidade Tão carinho E nesse estado de Deus Amém Vamos em paz, meus irmãos e minhas irmãs Tenhamos uma semana apressada, maravilhosa Aprendamos de Cristo com Cristo Por causa do Cristo E que sejamos continuidade nas mãos As falas de acolhimento, de misericórdia, de amor Desse Jesus Cristo Que a gente lute pelas injustiças Que acontecem, contra as injustiças Que acontecem ao nosso redor Lutemos pela justiça Lutemos pela dignidade de todo o ser humano E que o Senhor seja sempre sustento Da nossa caminhada O Senhor seja sempre sustentado O Senhor seja sempre sustentado Da nossa caminhada de Deus O Senhor seja sempre sustentado E que o Senhor seja sempre sustentado Obrigado.